Cadê o Dudu, velho? Ah, ele foi pegar água, né, velho? O que mais faz isso aqui agora, hein, galera? Com certeza tem uma família na minha tia igual, mano. Caramba, eu dei esse face check mesmo, mano. A chance de eu ter morrido aqui era muito alta, velho. Olha lá, sabia? Tem uma galera aqui, mano. Tem uma galera aqui em cima, velho. Ô, Dudu, volta ligeiro que eu preciso do C, rapaz. Oi! Boa, os caras vão invadir aqui, ó. Eita porra! Bora, 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 bora. Nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos. Ó, tem um guard aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Fica só perto, fica só perto. Calma. Fica aí, eles vão dar leite, eles vão dar leite. Ô, 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 bora na linha, na linha, na linha. Vê, vê, vê. Eu vou nela, eu vou nela. A 7, 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 7. Tô nosso lado, nosso lado. Mata lá, Dudu. Mata que eu pego nível 2. Não dá, não dá. Tá continuando. Ai, meu, tá ardendo pra ele. Tô com vontade de piscar. Quer continuar, quer continuar, quer continuar? Você tem que ir na frente, senão ela apanha muito. Eu acho que ela vai vir smitar. Tá, você bota fé, ela sabia. Tô sugando nela, tô sugando nela. Eu tô sem smite, velho. Isso aqui é ruim, acho que eu vou ter que deixar resetado, Dudu. Dudu, você caiu, pai! Meu Deus, você ia... Tá ouvindo aí, Dudu? Alô? Você caiu, mano. Meu Deus, que demônio, velho. Pelo menos a linha não te matou e eu morri farmando o golem. Tive que flashar, morri flashando. Caralho, que merda, velho. Mas eu morri pra jungle, tá de boa. Ó, tá aqui, Dudu. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Nossa, ela já roubou tudo isso, velho. Safado, né? Mas esse aqui tá up, tá de boa. Nossa, ele roubou até esse golem, mano. Ele não farmou a jungle dele, não. Esse golem é o nível 2. Olha, fala do que é que eu vou aí. Sai fora, sai fora. Eu posso ir aí, mano. Só se você tiver de boa. Só se você tiver de boa. Tô, tô, não tenho... Ah, não farm ali nos lobos, mas demora. Tem ward dele? Bora, bora, tô aqui, tô aqui. Acho que tem ward aqui, ó. Vem por cima. Não, não, agora já foi, agora já foi. O que que ele tem? Ele tem flash do começo. Quantos kodal, quantos kodal? Fui. Bora, 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 bora. Eu não posso deixar ele cancelar minha mamada. Continua, continua. Um tio, um tio vende. Talvez, talvez, talvez. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele conseguiu dar o W no meu terceiro Q. Eu vi, se ele não conseguisse era encasado. Ele tem TP? Não. Se ele ficar nois dive, então. Olha eu sendo folgado aqui. Tipo assim, vai arrebentando ele, Dudu, que eu posso botar isso. Se ele gastar o W agora, ele morre. Se ele gastar. Gastou? Você caiu de novo, pai? Nossa, coitado do Dudu, mano. Pô, coitado, velho. Isso é foda, na moral, velho. Coitado, mano. Nós matava o cara ali agora, velho. Voltou, Dudu? Filha da puta, cara. Tamo te ouvindo, pai. Tamo te ouvindo. Ah, tá. Nossa, cara. Caramba, será que tá delezada a voz do Dudu aí? Ou ele não ouve nós? O que será que é? Tadinho, caiu de novo, mano. Será que ele ficou bravo? Cadê a família, mano? Ah, não sei, velho. Vai só apertar ele, mano. Caiu de novo, caiu de novo, caiu de novo. A live travou. Pô, coitado, velho. É ruim demais streamar assim, velho. É muito ruim, velho. Latiu aqui todo. Alô, alô, alô. Você tá baixando o CS, Dudu? Tava baixando, aparelho. Porra, você tá tirando, porra. Porra aí, velho. Não aguenta, velho. Vai ter que baixar depois. Será que foi isso? Foi, óbvio. Caralho, cara. Que raiva, mano. Cara, será que se eu desse free nesse ascam apertando o R, eu cancelava o R dele, mano? Eu não sei isso agora, eu confesso que eu não sei, mas eu acho... Eu acho que sim, velho. Aí ele até correu de mim, tá ligado? Valeu pelo apoio, papai. Dudu, eu tô chegando, eu faço história. Tá, 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 tá. Na real que eu tive que ultar outro rapaz aqui, mano. É muita treta. Não sei se tem dano. Eu vou pegar level 6 aqui, ó. Esse minion. Ai, velho. Mano, tem uma zona me solando, mano. Tem uma zona me solando, mano. Ai, falta um minion pro level 6, Marquinha. Um minion, um minion, um minion. Eu vou fazer o arauto, tá? Meu Deus, né? Vivendo intensamente. Ai, me ajuda. Ai, me ajuda alguém, pelo amor de Deus. Corre, Dudu. Vai correndo. Vai correndo, Zezão. Vai correndo, Zezão. Relaxa, pegamos o arauto aqui. Deixa eu perder pro chat na F5 aí. Dudu, você brota? Eu vou demorar um pouquinho, velho. Só pra falar um isso. Boa. O cara ainda está reviveu. O cara ainda está reviveu. Caralho, olha isso, galera. A Lilian vai ter o quê? Uns 17 segundos na minha frente, né, velho? Caralho, olha. O cara já tá saindo da base. Ele vai estar aqui, ó. Mas fui ousado ali, viu, velho? Matei, tá bom. Você tá de castigo aí. De castigo em botela, não, velho. Tô de castigo, mano. Olha. Valeu, Mr. Shai. Obrigado pelo seu sub, meu lindo. Só voto, só voto. Eu vi, eu vi. Calma, calma. Relaxa, 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 rapazão. Vai, demônio! Relaxa, relaxa. Tô em turno. Deixa de chutar, não. Posso apertar a R, Dudu? Ó, fui. Pode, 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 pode. Bora, 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 bora. Nós tem dano, nós tem dano. Ai, ele tem útil. Vem que eu sugo, vem que eu sugo. Vem que eu sugo. Vai, Dudu. Tô vivo, pai. Fica na frente. Ela entrou na frente. Ai. Vai, 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 vai. Ela tem tudo. Tô botando CD 4, 4, 4, 4, CD. Ela tem tudo, ela tem tudo, ela tem tudo. Esse aí não tem nada, esse aí não tem nada. Uh! Ah, porra! Vem me matar, seu merda! Vou dar o acesso, eu pedi pra que ela saiu. Eu quero usar pra tu agora, o Aralto. Falei que dava, porra. Já vou tacar, mano. Vou pegar a toy, 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 toy. Toy, toy, toy. Depois eu tepo. Fui, Dudu! Ai, aguenta aí, Marquinha. Eu vou ter para depender a torre. Tepei, 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 tepei. Vai, tá chato, vai, tá chato. Vai, pra mim, vai, pra mim. Relaxa, tem os olhos ainda, tô tranquilo. Que ele manda um salve pro Asso, um salve pro Nenshiro e um beijo pra Sazen. Tá de boa, a gente ganha isso aqui, bem de boa. Também acho, também acho, tô tranquilo. Esse cara tá sem flash. O foda é que eu não sei se você pega ele. Pega, pega. Ah, atrás, 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 atrás! Calmou, calmou. Pode ir, pode ir! Acho que a Karma matou lá, vai dar chance nesse aí. Mano, eu tô com raiva dessa... Ah! Tô aqui, velho de caneco. Eu não sei se nós matamos esse cara. Mata, 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 mata. Ué, você não... Você não ultava de começo não, velho. Ultava, só que eu fui querer ser... Tá ligado? Fiquei querer matar o cara sem ultar. Aí eu vim, não precisava, eu ultei. Ó, apareceu o Deifirmo. Calma. Tem que ser essa, tem que ser essa! Tem que ser essa, tem que ser essa! Pode ir, pode ir, pode ir! Boa, 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 boa. A morte, filha. Nem fudendo que ele te deu stun, velho. Conseguiu, conseguiu. Ah, eu joguei tão bem ali, mano. Se eu tivesse level 11, eu matava ele, velho. Dá! Dá! Deixou, 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 deixou. Beleza. Ai, ai, me ajuda, Marky, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Me ajudou cedo, Dudu! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, não vai mais. Volta, volta, volta. Ai, ai, volta, 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 volta. Ó, o cara reviveu o outro lá, velho. É, viveu, mano, esse boneco é pai. Vou apertar o R, Dudu. Apertei R, Dudu, apertei R! Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, o cara conseguiu fazer um negocinho ali. Vamo, Dudu! Uh! Que quase, velho, quase. Que era, não conseguiu voltar. Mas, velho, tipo, eu fui usado demais, mano. Vou apertar um R esquisito aqui, Dudu. Mano, eu amo esse tipo de nome, cara. Ó o nome do cara que acabou de dar follow, cara. Rapadurinha salgada, cara. Mano, eu amo esse sneak, cara. Ai, mano. É, velho. Ó, aqui, ó. Bata esse Bob. Aí, ó, é pra casa. A gente tá aqui, velho. Tamo aqui, tamo aqui. Você vai morrer, mas não vai cobrar tudo, velho. Ai, ai, ai. Pô, a Lilia tava parada aqui. Que safada, velho. Eu só escutei o bote de lendo, mano. Valeu, Galinha, pelo sambição de presente e pro igão beijo grego, papai. Marca o Galinha aí. Marca o Galinha aí. Marca o Galinha aí. Pede samb, galera. Tamo junto aí, cara. Galera. Acabou isso aqui, né? Dudu, o almoço aí você tem que esquentar ou não tá pronto ainda? Eu não sei, na real, velho. Nem sei se tem, velho. Fiquei só o feels bad aqui agora. Caralho. Eu vou dar uma olhada lá, mano. Vamos lá pra cá. E aí E aí Obrigado.